Bom gente, olha só, na última reportagem da série Foco na Saúde, vamos te apresentar o UGOL, um exemplo de hospital estadual. O local tem um papel fundamental na saúde, já que recebe demandas de 72 municípios goianos. Quem conta pra gente é o repórter Pedro Henrique Rabelo, com as imagens de Leão Arce, aqui pra você no telão. Aqui fica o Hospital Estadual de Urgências, doutor Otávio Laje de Siqueira, o famoso UGOL, referência no atendimento de emergência, funciona da seguinte maneira. Aqui definimos duas vias de entrada, a via de entrada demanda de urgência, que ela pode ser tanto demanda regulada, como demanda espontânea. A demanda espontânea é aquela em que o paciente dá entrada na unidade e ele passa pela triagem médica e ele é atendido. Já a demanda regulada, ele pode vir de duas formas, por encaminhamento de urgência, onde as fichas são triadas previamente pelo complexo regulador estadual e o paciente encaminhado pra unidade. Como também ele pode vir de demanda regulada através de uma avaliação pela própria equipe do NIR. O NIR é o Núcleo Interno de Regulação, um serviço fundamental, já que a demanda é proveniente de 72 municípios de Goiás. A Maria Zélia mora na região metropolitana e trouxe a sua mãe, que caiu no banheiro e teve ferimentos nas pernas. Precisou fazer uma cirurgia. Ela já recebeu alta e estava voltando para um acompanhamento da recuperação. Na hora do desespero, ela só pensou em um local pra buscar socorro. Eu falei pro meu marido, vamos no gol. Eu achei muito assim, rápido, limpo, hospital, todos atendem bem, médicos, todo mundo deu atenção pra ela. Ah, ela gostou demais. A dona Maria tem 77 anos. No momento em que ela precisou, foi acolhida pelos profissionais do Gol. Graças a Deus, eu tô muito bem e aqui dentro eu fui muito bem, tanto pelos doutores como pelas enfermeiras. O Gol conta hoje com uma estrutura física de quase 72 mil metros quadrados de área construída. São 14 salas cirúrgicas, 21 salas de ambulatório e 5 pavimentos de internação. Ao todo, são 512 leitos ativos e tendo um reconhecimento único no Brasil. Hoje a gente conta com a certificação nível máximo da Organização Nacional de Acreditação, nível 3, sendo o único hospital público 100% SUS do Brasil, acima de 500 leitos que tem essa certificação. Então a gente consegue garantir que o usuário tenha qualidade ao ser atendido dentro do Gol. Em algumas áreas, o Gol é referência. Ortopedia, cardiologia, principalmente com infartos, neurologia e várias cirurgias. O hospital conta com toda a estrutura para a chegada de equipes de resgate aéreo. E os atendimentos não param por aí. Aqui no Gol nós encontramos o Marco Aurélio. Ele é um funcionário autônomo e acabou levando um choque. Ele ficou quase 50 dias internado aqui no Gol. Depois desse susto você já recebeu alta, só que você vem aqui para o Gol de dois em dois dias para refazer os curativos, tomar um banho. Me conta o que você achou do trabalho realizado aqui no Gol, Marco. Nossa, é um ótimo trabalho que eles realizam aqui. Nossa, como se dizia, só tem muita dor, né? Mas só que, como se dizia, eles tratam a gente o melhor possível. As enfermeiras são muito legais mesmo. Marcos, Maria e tantos goianos contam com o Gol nos momentos mais complicados. Nossa, não tem nem o que reclamar, não. Só tem o que agradecer, só. Se a primeira impressão é a que fica? Ficou uma ótima impressão, eu gostei. E podem contar também com outros 22 hospitais públicos estaduais, espalhados por todas as regiões goianas, como, por exemplo, o ECAD, Hospital da Criança e do Adolescente, o EMU, Especialista no Atendimento à Mulher, o HDT, Hospital de Doenças Tropicais, o Hospital Geral de Goiânia, Dr. Alberto Rassi, além do Hugo. São locais bem equipados e prontos para atender a quem precisa, na hora certa.